Olá amigos, aqui quem fala é o Adilson Zirad, DJ Adilson e hoje eu quero mostrar para vocês que a minha coleção de tênis, tênis vintage de 30 pares está indo embora, 30 pares, fiz uma negociação ótima né e tô mandando 30 pares de tênis embora, 30 pares de tênis, coisa linda, coisa fina né, olha aí, o Adidas Marathon, olha aí, Adidas Marathon, coisa linda, original Zasso, bonito, olha aí, o Fayway, o Warrior Fayway, olha aí, o Warrior Fayway, Bamba Maioral, Bamba Maioral, Bamba Maioral também, olha aí, Bamba Maioral, o Pony, olha aí, Pony MVP, coisa linda, coisa linda, 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 olha aí, Zeradaço, olha aí, Pony MVP tá indo também, Pony MVP, é, sapatilha Johnson Leopardi, tem 3 pares, olha aí, 3 pares, Rebook, olha aí, tênis Rebook, muito bom, muito bom, M2000, olha aí, tênis M2000, muito bonito, Lecheval, olha aí, o Lecheval, Lecheval, muito bonito, vários chinesinhos, olha aí, Lecoque Sportif, esse aqui é o top, top mesmo, olha aí, Lecoque Sportif, vários chinesinhos, olha aí, chinesinho, Grã Muralha, a sola, olha aí, né, vários modelos, tem um modelo aqui, ó, com 3 escudos, modelo com 3 escudos, Zeradaço, Warrior, olha aí, Warrior, Mizuno do M, tem outro Pony aqui, ó, outro Pony, show de bola, ó, muito bom, chinesinho preto, olha aí, chinesinho preto, muito da hora, Warrior, olha aí, Warrior, muito show de bola, Adida, o Rainha Monte Carlo, ABS, tem muita coisa aqui, ó, muita coisa aqui, legal, olha aí, olha aí, que top, e tá indo tudo embora, o Conga, Conga com a sacolinha e tudo, ó, Conga com a sacolinha e tudo, que chute, que chute, que chute, e é isso aí, ó, é isso aí que você tá vendo, ó, é isso aí, deu pra você entender aí? Esse é mais um vídeo aí, DJ Adilson, Adilson Zirad, mostrando aí que parte da minha coleção está indo embora, hein, parte da minha coleção está indo embora, 30 pares, eu mandei passear, tudo tem um propósito, né, claro, e é isso aí, eu sei que vai ser difícil eu arrumar outro lecoque desse, vai ser muito difícil eu arrumar outro lecoque desse, muito difícil, e é isso aí, galera, um abraço a todos, muito obrigado, Adilson Zirad!